Micael, estreia da equipe do União RD na Copa Fair Play, jogo difícil contra a equipe do Futsal Vicentino. Mas vocês começaram muito bem o jogo, fizeram 2x0, depois acabaram tomando a virada, perderam por 3x2. O que aconteceu ali, Micael? Conta pra gente. Ah, tinha que fazer mais fácil, né? A gente jogou, vai dar mais, foi mais fácil. Nunca fiz a primeira vez. É isso aí, você fez uma bela partida, hein? Marcou gol, jogou bem. Fala um pouquinho dessa atuação no jogo hoje. Tá cansado, hein, Micael? Mas eu fui aqui, então eu fui fazer mais gols, e eu acho que podia gravar mais, eu gosto de arrumar, é mais fácil, é dar cabeça. Isso aí, vai dedicar o gol ali pra quem? É, pra minha mãe, meu pai e minha irmã. Parabéns, viu, pra você, pra toda a equipe aí do Neon RD, boa sorte no campeonato. Tchau.